Os encontros internacionais promovidos pela Copiad são de extrema importância para a formação do acadêmico brasileiro. É um prazer poder estar aqui hoje compartilhando com essa audiência interessada e carismática sobre o processo de coding e como desenvolver mecanismos de coding. Esse workshop tangibiliza bem valores do Copiad. A gente recebeu professores e pesquisadores de várias escolas brasileiras, de doutorado, mestrado, de graduação, para discutir e pensar a pesquisa. É muito bom ter a chance de receber professores de fora para tocar a ideia sobre as metodologias que a gente usa. A professora Márcia Ferreira trouxe alguns olhares novos em relação a metodologias que eu já trabalho. Eu acho que esse espaço do Copiad para professores de diferentes áreas promoverem eventos e colocar todo mundo junto para discutir, alunos de doutorado, mestrado. E aí é um fórum para a gente aprender, trocar experiências de pesquisadores do Brasil e que estão fora do Brasil e para pensar a prática de pesquisa e desenvolvimento do conhecimento na área da administração. Foi uma experiência muito rica e espero que outras mais aconteçam aqui na casa. Essa troca é muito importante para todos nós pesquisadores. Fica aqui a grande esperança de que esse workshop fomente novas pesquisas e muitas publicações para o pesquisador brasileiro.